ver aqui que o nosso querido amigo Jung quer dizer aqui com... Como ele faz isso? Como? Como? Se você quiser aí, já pode mandar essa pedradinha aí. Finalizei Hunter x Hunter finalmente e eu tô meio arrependido de não ter finalizado essa obra antes. Sempre me falavam alguns anos atrás pra começar a assistir que eu ia gostar bastante, mas... Mas você... Ele leu tudo que tem. Ah, sou chato, né? Até doente, sou chato. É... Eu sempre inventava desculpa. Falava que tava assistindo um anime na época que era One Piece. Conforme eu ia assistindo, eu fiquei maravilhado com a forma que o Togashi escrevia seus personagens. Desde Leoro, Gwonkura, Piciclua até os personagens que não tinham tanto importância na história. Todos eles tinham um desenvolvimento muito característico e tinham um amor muito grande pelo autor. Mas o que mais me chamou a atenção a maneira como o autor escolheu pra ir todos os seus vilões e desenvolvia o decorrer da história. Cara, tô me sentindo muito dando pra falar o Fender, não pra ouvir uma história do Togashi. A música é um bagulho desgraçado, né? Começou com o Hisoka, que eu não considero muito bem o vilão, mas um antagonistas, porém. Graças a ele que o Gwon pôde evoluir. Certos antagonistas de animes e mangás causam uma desgraça grande nas vidas dos protagonistas. E isso é o que capacita eles a crescer. Como por exemplo, o final do arco de Marineford em One Piece. O Jinbi fala algo que o Luffy leva pra toda a vida. Graças ao que ocorreu no final daquele arco, ele pôde evoluir e se tornar quem ele é hoje. Mas... O meu fascínio pelos vilões do Togashi começou quando o Krolo apareceu. Aquela figura misteriosa, majestosa, com motivações desconhecidas e uma inteligência muito acima do normal. Combinando isso a todos os membros da trupe, é como se, de fato, um cumprimentasse o outro, né? Assim, formando uma espécie de identidade única, uma aranha. Que depende de suas pernas pra andar, mas, mais importante ainda, necessita da sua cabeça pra viver. A maneira que o Krolo escolheu homenagear um dos seus membros, o Uvo, foi uma espécie de tributo prestado ao falecido amigo, que compartilhava dos seus objetivos, assim, sendo parte crucial da sua identidade. Parte crucial da Ganei Hildan. Esse tipo de escrita, onde o autor escolhe expor os aspectos mais aprofundados dos personagens, suas motivações, sentimentos, né? Escolhas e paixões, traz cada vez mais profundidade pra obra. O que transforma Hunter x Hunter numa das minhas obras favoritas e, de fato, uma das obras mais bem escritas que eu já vi. O Krolo afirma diversas coisas que podem demonstrar sua natureza intelectual, como, por exemplo, quando descobrem que... há um traidor entre eles. Ou, nas palavras deles, há um Judas. Krolo discorda e faz uma afirmação bem controversa. Ele afirma que Judas não era um traidor. Ouvi falar de uma leitura do caráter de Judas, segundo a qual sua intenção por trás da entrega de Jesus era fazer com que os seus seguidores subissem ao poder. Só que, embora tenha traído a pessoa, ele não traiu a causa. Esse tipo de leitura se encaixa muito bem com a forma que o Krolo concebe a aranha. Embora seja mais provável que ele só estivesse nervoso mesmo e não... Meteu o Código da Vinte, tá? ...não tivesse um significado mais profundo pra isso. E eu fiz possibilidades também. E o Togashi não estava se referindo à leitura de Judas, mas ele se muda a frente de Krolo, de que ele trair uma pessoa não é nada comparado a trair uma causa. Código da Vinte. Pode ser também que ele não pensava em Judas como um traidor, porque Judas mais tarde se matou por culpa. Portanto, não queria se beneficiar, né, da morte de Jesus. Ele faz uma distinção entre vender e trair, no sentido de que a traição implica ideologias divergentes, enquanto a venda é apenas por dinheiro. Krolo é, sem dúvidas, um dos melhores vilões que já vim em cena. Sua constante busca por identidade pode ser vista na Genei Ryudan, a associação que ele criou pra ser sua própria identidade. Sua habilidade de Nen reflete sua dificuldade ao se identificar, tanto que nem possui uma identidade definida, visto que rouba as habilidades dos outros. Krolo é talvez um dos maiores vilões do gênero Shonen, e logo depois tem o Meruen. Meruen sempre foi aquela figura matura, mas ainda inexperiente. Como eu disse no meu vídeo sobre paralelos, Meruen tem o cérebro maduro como o de um adulto e experiências tão nulas quanto as de um bebê. Afinal, ele tinha poucas semanas de vida. Apesar de Meruen ser o ápice da evolução, ainda... Eu acho o Krolo, você não pode nem definir ele, né, porque não terminou a história do boneco. E ele aparece até um pouco. É umas migalinhas só dele que a gente recebe. Agora, covardia não fala do Bomber. Ele falou, ele pulou do Krolo pro Meruen já, cadê o Bomber? Verdade, verdade. Ainda tinha um cérebro humano e sem experiência, assim fazendo um paralelo visível com o Netero, que vivia muitos anos, né, e tinha uma experiência quase que incomparável com relações humanas e emoções. Paralelos podem ser vistos frequentemente nas obras de Togashi, como por exemplo, o Gyro e o Gon. O Gyro é um daqueles vilões misteriosos, mas que nos fazem criar muitas especulações acerca dele. ao ver suas motivações, e era totalmente incisível quando o assunto era cumpri-las, exterminar a raça humana, pois presenciou o lado negro da humanidade. Isso nos leva a Sensui, que possui motivações semelhantes às de Gyro. Sensui um dia foi um detetive sobrenatural, assim como o Yusuke, e já teve o mesmo senso de justiça que ele. Só que Sensui sempre foi um garoto com problemas, não um garoto problemático como o Urameji. E sim, há uma diferença. Em certo momento, o Koema fala que pra não cometer o mesmo erro que fez de chamar o Sensui alguém com um senso de justiça tão tremendo quanto dele, ainda que questionável, ele escolheu chamar um delinquente, que era o Yusuke. Pra Sensui, a humanidade era um erro. Ele não vê as conquistas, as cidades, as grandes metrópoles como algo a se orgulhar. A humanidade estava podre, e assim como ele, a parte podre estava ficando mais forte. Pra se livrar dos conflitos, decidiu criar seis personalidades. Tais essas que, conglomeradas em uma única só, era a Shinryu Sensui, a criança interior ainda viva. Mas, que ansiava por justiça, é terrível que o Gashan não tenha mais a mesma disposição que tinha quando escreveu Yu 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 Hakusho. A gente assistiu aqui recentemente a Arco do Sensui. Após a mina Hunter Hunter, eu tinha que encontrar alguma forma de preencher aquele vazio. Quando eu comecei a assistir Yu Yu Hakusho, eu não conseguia tirar os olhos da tela quando o Toguro finalmente foi... Não pode, tem que ver novo. Eu já conheci o Toguro antes, mas nunca imaginaria que ele fosse aquela figura tão... Tem que ser dirigido pelo Huntsu. Admirável, no bom sentido. Aquela barreira de músculos parecia quase que uma muralha indestrutível perante ao protagonista. Assim então era o Sensui, e tinha motivações que muitos considerariam plausíveis, mas... que são claramente questionáveis. Mas depois de ver suas obras, eu tenho uma certeza em mente. O Yushihiro Togashi cria vilões insuperáveis. Como que duas obras poderiam ser as minhas favoritas, e ambas ser escritas pelo mesmo autor? Eu acredito que eu tenha gostado tanto de Yu Yu Hakusho, justamente porque a fórmula que o Togashi usou nessa obra foi a mesma que usou em Hunter x Hunter. Está correto, eu concordo. Se você faz algo bem feito, de um modo, continua a fazer o mesmo modo, certo? Só algumas alterações aqui e ali, né? Mas eu acho que o que fez Yu Yu Hakusho e Hunter x Hunter serem as minhas obras favoritas foi o tão aclamado desenvolvimento de personagem. Como eu disse no meu vídeo sobre paralelos, o Togashi faz diversos paralelos entre os antagonistas e os protagonistas. O que, querendo ou não, dá uma noção maior sobre o desenvolvimento de cada um. Pô, mas isso é meio que o básico de narrativa, mas beleza. Você pode não perceber em outras obras, mas isso é o básico. Básico. Principalmente no Shonen, que sai na revista Weekly Shonen Jump, é o que mais tem, pô. São os paralelos entre o antagonista e o protagonista, pô. É a coisa mais simples que tem. É que eu acho que no caso do Togashi ele foca em coisas mais específicas e ele deixa mais aparente, né? Então, acaba dando mais essa impressão de, porra, olha esse paralelo aqui. Muito obrigado, aprendiz do alquimista. Muito obrigado, hein? É que tem uma coisa que eu acho do Hunter x Hunter pro Yu Hakusho que é bem diferente, bem distante de uma coisa da outra. O nosso querido Yu Hakusho, ele é, inclusive, quase que... Depois que você assiste, assiste não, né? Lê o Hunter x Hunter e depois lê o Yu Hakusho, ele... Tu vê que no Yu Hakusho tem diversos problemas de desenvolvimento, porque ele tá se adaptando a um monte de coisa ainda. Então, ele cria um... Ele tem bons personagens em Hakusho, como o Sensui e o nosso querido Toguro. Só que eu sinto que no Hakusho ele ainda tá muito próximo do cara que claramente ele venera. Claramente ele venera no Hakusho, que é o nosso amigo Akira Toriyama, né? Então, tá muito próximo ainda ali. Eu acho que quando... Aí ele faz o level E, enfim. Que é uma outra pegada e tal. E aí, quando ele vai pro Hunter x Hunter, ele já tá bem mais maduro. E aí, a maneira como ele vai lidar com as questões é muito diferente. E é ali no Hunter x Hunter que ele vai realmente criar um estilo Togaxe, sabe? Eu não consigo ver no Yu Hakusho, tipo, você falar, não, o Togaxe é a mesma coisa. Ele trabalha, faz para lá, não sei o quê. Eu acho que ele tava... Obviamente, né? Era a primeira obra dele contínua. Ele tava criando o estilo dele ali. Mas onde ele realmente solidifica o estilo dele é desde o capítulo 1 do Hunter x Hunter. Que ali já tem bem... Já tem bem o que ele quer fazer, sabe? Mas você lê o Hunter x Hunter, você vê que é muita parada do Togaxe que é realmente se referenciando ao Toriyama, né? Não, talvez um pouco mais séria, vamos dizer assim, do que o Toriyama continuou a fazer, mas o jeito, as batidas assim são bem parecidas. Que é bem interessante, né? Tipo, você vê alguém assim, que é tão inspirado, né? Por um outro cara. E isso... Eu acho que muito disso vem... Eu acho que muito disso vem justamente desse caminho inverso, né? Porque você vê o Hunter x Hunter. Quando você vai pro Yu Hakusho, você projeta muita coisa do Hunter x Hunter no Yu Hakusho, sabe? O Yu Hakusho, ele é um Battle Shonen muito bem escrito. O Hunter x Hunter, ele... Tem algo a mais ali, né? Ele tem o Togaxe, de fato, né? A escrita do Togaxe, de fato. Sim. O Hunter x Hunter, ele... Antes de Hunter x Hunter... Entre Hunter x Hunter e Yu Hakusho, né? Antes de Hunter x Hunter, ele leu bastante a Bíblia. Dá pra ver. Também, né? Que é um... Ele leu. Aí, ele fez level E. Exatamente. É, ele... Ele quer dizer... Ele fez level E, né? Ele fez um treinamento também. Os zilões têm uma grande profundidade psicológica. É que não tem jeito, pô. A Bíblia é muita história. Quer dizer que só na segunda obra do Bíblia... Quem será uma história? Provavelmente foi na Bíblia. Ah, pois é. É uma maneira... Lássica de contar a história. Por exemplo, o caso do Toguro. Um monstro que já foi um homem, mas se tornou um yokai devido ao seu medo por envelhecer e ficar fraco. Isso querendo ou não, nos faz criar uma certa empatia pelo personagem. Ele já fez coisas terríveis? Sim. Mas e o Shihiro Togashi nos... Não, não é. Só porque ele quer... Só porque ele quer manter o shape? Porra. Mostra seus medos e motivações. Para o personagem, sei que quem ele é na obra. Esse mergulho profundo... Então virar yokai é o suco do mundo de Wakushou? Quem não quer, né? Inclusive, o Toguro estava absolutamente frango nessa capa que ele passou aí. Permite que os leitores entendam suas motivações e até sinta uma empatia por ele, apesar de suas ações cruéis. O Toguro é introduzido como aquela figura invencível, mas admirável, de certa maneira. Ao decorrer da obra, você sabe de todas as fraquezas. E ao descobrir o passado dele com a Genkai, você acaba criando uma empatia, ou um laço muito forte com ele, como o Yusuke criou. Toguro queria ser morto por alguém mais forte que ele. Por um humano mais forte que ele. Pois já tinha completado seu objetivo, né? Ele queria que o Yusuke ficasse mais forte para derrotá-lo. Assim, ele fingiu matar o Kuwabra. E ele não matou porque... Ainda há um resquício de humanidade naquele corpo demoníaco. A complexidade moral de seus antagonistas também é um tópico a ser destacada. Um exemplo de complexidade moral... Infelizmente, tem que ser dito aqui, né? O Toguro Última Versão é muito sem graça. Infelizmente, tem que ser dito. Pá caralha. Porra. É o Meruem, o rei das formigas. O Meruem passa por um desenvolvimento significativo ao longo da história. Sua interação com os personagens principais e sua busca por identidade e propósito desafiam as noções tradicionais de bem e mal. Os editores são levados a questionar suas próprias concepções de moralidade à medida que... Você acha o Meruem particularmente melhor do que o Sensui? Eu acho ele mais filosófico, mas eu gosto mais do Sensui. É porque eu... Eu sinto que muito do Meruem, do que as pessoas falam do Meruem, né? Vem bem mais do fato do... Das questões que o arco tá tratando em cima dele... Do que do personagem em si. Que é o mesmo caso do Sensui. Eu acho que isso é uma característica... Não só do Meruem, mas do arco dele inteiro, sabe? É um arco cuja importância... Os personagens são muito mais peças... Dentro de uma história... Do que... Do que indivíduos, sabe? É não, sim. Isso, na real, eu sinto no Hunter x Hunter inteiro, né? Mas... No que Meruem, especificamente, como ele tá com esse... Com essa discussão bem... À frente, né? Dá mais a sensação. Eu concordo com o Chico Will. Eu acho o Sensui muito mais carismático do que o Meruem. Eu acho também. E eu acho a história mais crível ali dele, né? Tipo, no sentido... Que é uma coisa um pouco menor, assim... É uma resolução um pouco mais simples, né? É bem mais pessoal. Aí, assim... É o que o Silvano falou, né? O grande lance, pra mim, do Quimera Ants... É muito pouco os personagens... E cada personagem... Como ele tá trabalhando intrinsecamente cada personagem... E muito mais o que ele quer dizer com aqueles personagens... No sentido de... De querer representar coisas com esses personagens. Então, eles representam muito mais ideias, né? E, enfim... Não tem um melhor, não tem um pior nesse sentido, mas... Eu acho que meio que perde... Às vezes, esse tipo de abordagem... Você acaba perdendo um pouco de personalidade desses personagens... Porque eles ficam muito presos à ideia que você quer colocar neles. Então, ainda mais que são soldados que estão ali... E só fazem exatamente... Tanto que se fosse só a tríade e o Meruem... Esse arco seria muito ruim. Eu acho que o mais interessante pra mim... Nesse arco são os outros animais. E o que eles fazem. Eu acho muito mais legal... Do que... Tipo, enquanto personagem, sabe? Ah, tem o cara que ele é medroso. Tem um que quer fazer amigos. Tem o outro que é tipo um... Um... Que quer encontrar a irmã dele. Tem um... Tipo, só que ele não sabe. Porque ele não tem irmã e... Enfim... Eu acho isso... No sentido mais humano, assim... Eu acho mais interessante... Esses personagens estão em volta, né? Só que... Eu acho que é um estilo... É um estilo de contação de histórias... O do Primeira Entes... Que ele é muito aquém àquilo que a gente tem hoje na literatura... Na literatura hoje em dia. Não só na literatura, como no cinema também. Sim. A gente tem... Pelo menos nos últimos anos... Na verdade, nos últimos... Nos últimos séculos, né? A gente tem se voltado para o humanismo... Tipo, e focado muito no indivíduo, sabe? Na figura do indivíduo... Na figura da pessoa e tal. Então, inclusive... Inclusive, eu não sei se essa comparação vai gerar algum estranhamento... Mas eu vejo... Eu vejo que o Primeira Entes é escrito de uma forma... Muito mais parecida com o que se escrevia no século XVII... Né? Então, tipo, eu estou lembrando do... Estou lembrando, sei lá... Da Mejera da Amada, por exemplo. Como se escrevia naquela época do que como se escreve hoje. Porque naquela época não importava muito o personagem. O que importava era uma grande história. Porque eles estavam muito mais próximos em referência dos épocos gregos, sabe? Sim. Não só dos épocos gregos, mas dos épocos modernos. A própria Lusíadas. Né? No caso da língua portuguesa. Sim. É o humanismo, né? Tipo, uma coisa meio pós-iluminista. Uma coisa meio industrial. Que é a coisa do tipo... Pô, o que importa é você. O indivíduo. Vai lá. Uma coisa meio capitalista também, sabe? Vai lá que você consegue. E a gente acaba esperando isso, né? Eu acho que isso gera um certo em si mesmo a mente. A gente espera que as histórias sejam sobre pessoas passando por problemas. E essas pessoas, especificamente, crescendo em relação a esses problemas. É uma coisa meio micro, né? Uma coisa meio microcosmos. Sim. Então gera esse estranhamento. Eu acho, né, Carlos? Não, sim. Faz sentido o que você falou. Por isso que você estava falando que, enquanto o personagem... Da maneira que a gente vê hoje, hoje a gente enxerga a personagem dessa maneira mais humanista, né? Tipo, de ter essa ligação, enfim, mais forte, né? E os personagens acabam... Eu acho que o personagem mais é interessante nesse ponto de vista. Mas o que o Togashi faz com esses personagens, a grande história que ele quer contar no Quimera Antes, é um negócio incrível, velho. É difícil de você ver esse tipo de coisa. Em qualquer tipo de mídia. Não só no mídia mangá. Não só, tipo, dentro da revista Weekly Channel Jump, sabe? Tipo, em qualquer mangá. Então é bem interessante. E moral de Meruim. Essa jornada foi tão impactante e bem desenvolvida que... Grande parte dos leitores de Hunter x Hunter, incluindo eu, choraram na morte dele. Togashi é o único cara que transforma monstros em humanos... E humanos em monstros. A variedade de personagens que ele faz é insanamente bem feita. Como no Arto de Orchim, cada membro da trupe fantasma possui características únicas que os extinguem. Desde a frieza calculista de Krolo, até a natureza sempre que ele prevê. Eu vou, inclusive, puxar um comentário aí do chat. Porque que o Meruim é só o Majin Buu Gordo, todo mundo sabe, né? Só que ao invés do Mr. Satã, ele botou a menina cega que fica jogando Shuggy ali. É verdade, é verdade. Não tem o menino cego que o Majin Buu Gordo cura? Ele cura, ele cura. É verdade. Até isso o Togashi copiou. É o menininho cego. Inclusive, Andas Paradas, esse momento é um momento muito forte no Dragon Ball. Não ironicamente, isso pode ter sido uma referência. Ah, se tratando do Togashi com o Toriyama, eu espero qualquer coisa. Mas eu acho muito legal esse momento. Porque ele tá fazendo um monte de merda. Aí, tipo, pô, você não tá vendo? Eu sou malvado e tal. Não, eu não tô vendo. Aí ele cura os olhos do moleque, o moleque fica feliz e tal. É muito legal. Esse lance, eu acho que se perde, inclusive é uma coisa do arco do Majin Buu, que talvez seria mais interessante ele ter mais essa discussão, sabe, na metade. Vai ter, mas é muito curta. Aí entra o Mr. Satã. Então, meio que fica pelo caminho, porque, né, alguém devia estar falando, talvez, pro Toriyama, ó. Ele já disse que ele não queria fazer essa porra, né? Então, eu acredito em qualquer coisa. Se alguém... Se ele disser, não, tinha um cara falando, coloca a luta, coloca a luta, coloca a luta. Porque, porra, chega num momento que é só isso. Eles começam a lutar. E aí, porra, aquele momento que quando ele começa a usar o poder pra ficar absorvendo os outros... Pensei que, porra, ia ficar pra sempre ali, mano. Pensei que não ia acabar ali, mano. Pô, eu fico muito triste porque o... O... O Buu... O Buu Maromba... Aham. Porra, eu acho ele muito da hora também. Assim... Acho ele amedrontador, assim. Pra cacete. Assim, um dos momentos mais fodas pra mim, at all, de anime, é o momento que ele vira o Buuzinho e ele começa a gritar. Esse momento... Muito foda. Muito foda. Que tu olha assim e... Caralho, virou um anão, mano. Fudeu. Ele começa a gritar, começa a tremer a porra toda. Caralho, fudeu, mano. Agora é a versão do mal. Ele começa a bater no peito igual um gorila, né? Ele começa a bater no peito. Porra, essa parte é muito foda. Infelizmente, tem todos os outros episódios, né? Mas essa parte é muito foda. Essa diversidade de personalidades torna os membros da tropa interessantes e complexos, né? Adicionando uma camada de imprevisibilidade à dinâmica do grupo. Meu pai, até hoje, assim... Grande parte da fama das obras do Togalho. Quando o assunto entra em momentos fodas da história. A gente pode estar falando de qualquer coisa. Tipo, sei lá. Ela pode estar falando pra minha mãe, aí a minha mãe pode estar falando, sei lá. Nossa, hoje eu vi um negócio muito foda no metrô. Tava lá e teve um acontecimento muito foda. Meu pai vai puxar. Sabe o que era um acontecimento muito foda? Aquela parte que o Vegeta fala que o Goku era o melhor. De fato, bom momento, bom momento. De fato, é um bom momento. Mas ele é orgulhoso, ele é orgulhoso. O Gachi vende seus vilões. Sendo assim, as relações entre eles e os protagonistas... São muito, digamos assim, semelhantes e fortes. Apesar das diferenças. A relação entre Jairo e Gon é tangencialmente explorada por... Esse e aquele momento na luta do Xixiu. Que a menina vai pra cima, assim, pra impedir o Kenshin de matar o Xixiu. Aí o Xixiu vai e atravessa ela e o Kenshin com a espada. Porra. Dois momentos favoritos do meu quadra ficção aí. Eu tava conversando com um colega meu. Que ele... Assim, pessoal da minha idade, assim, que viu alguns animes só e... Não sabe muito bem do que rola e tal. Aí ele me mandou um... Aqueles... Aqueles... Montagens que tem, né? No TikTok. Do Kenshin antigo, né? E é muito bonito, né? Assim... Esteticamente, né? Se engana quem vai assistir achando que vai ter animação. Não tem animação. Mas é muito bonito. Ah, não. Então, é... É muito bonito. É quadro estático e tilt pra cima, assim. É. O tempo todo. Aí ele... Falou que tava assistindo o novo agora, né? E falou... Pô... Esse novo é legal, mas... Ele... Parece que ele é meio limpo, né? Não sei o quê. Eu falei... Cara, é... Hoje em dia os animes, eles têm essa tendência... De serem mais... É... Mais limpos mesmo, né? Não tem aquela coisa tanto de cores, assim, como... Como tinha nesses animes dos anos 90, principalmente. Falei... Cara, é uma coisa normal. Mas aí eu até falei pra ele... Eu não tô vendo, mas me falaram que ele tá sendo mais... É... Fiel à história original. Porque o antigo, ele toma várias liberdades, né? Que é uma coisa que o pessoal reclamava, inclusive. Que queria que nessa versão nova, agora... É... Fosse mais fiel mesmo. Eu vi um monte de gente falando que era muito boa essa versão. Porque ele seguiu o mangá, né? Então era só ler o mangá, né? Mas enfim. E... Mas eu tava pensando nisso, né? Tipo... Como... O Kenshin... O anime, né? Ele tem momentos também muito legais. Eu lembro do momento da luta do Saito. Que ele... Que o Kenshin meio que tá... Porra, o Kenshin tá, tipo... Jogando break contra ele dentro do... Dentro de um quarto pequeno, assim. Que é muito legal também essa luta do Kenshin. Mas não vamos falar de Kenshin aqui, porque... Não é tabu, né? Não pode mais falar do Kenshin. Desculpa. 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 Que fique bem claro. Não posso falar do Kenshin. Que fique bem claro. Nós não apoiamos nenhuma atitude do Watsuki. Eu vi antes da minha ideia, velho. O Watsuki filho de uma puta. É. É, então. E espero que... Que se foda muito. Dito isso, o Kenshin é bom pra caralho. Faça que ótimo. Determinação, determinação, escolhas morais. E ambos os personagens são produtos... Assim, meu amigo Jung, com todo o respeito de todo mundo, tá? Você meio que narrou só. E falou coisas básicas de todas as histórias fazem, tá ligado? Então... Por isso a gente tá conversando por cima, tá? Mas a gente se respeita muito sobre isso. Ele fala bem, pelo menos. O coteiro dele é bom. E busca resolver os conflitos de forma pacífica sempre que possível. É. Fala isso pra Pitô, né? Em contraposição entre Jairo e Jung, destaca os temas de livre-arbítrio e responsabilidade moral na narrativa. Mostrando como as escolhas individuais podem moldar o curso de... Outra coisa, né? Esse momento aqui... Esse momento aqui... Ele é muito legal. Muito legal. Muito legal. Mas... Mas... Tem um momento antes que é muito melhor do que esse. Que é ele falando pra Pitô. Ou tu conserta o moleque, esse cara aqui. Ou tu não vai sair daqui, filha da puta. Esse momento é muito mais foda. Muito mais foda. Porque ele tá completamente maluco. O início da loucura. Aquele momento é muito foda. Muito foda. E também quando ele abraça o Kaito... O Kaito... O Kaito... Já transformado. Puta... Aquele... Aquele momento me pega muito mais do que esse, inclusive. Quando eles encontram o Kaito... Aí fala... Pô, Gon... Então, mano... Tem que te contar uma parada aí, mano. A gente encontra o homem. Ele tá vivo. Ele se mexe. Agora... Vivo... Acho que é uma palavra muito forte. Mas ele se mexe. E aí... Essa parte também é pesada, mano. Porra... E esse flashback do Jerry também, eu acho muito foda. O que eu gosto mais desse momento é a Pitou pensando enquanto ela tá tomando o pial. Tipo, caralho, que bom que eu que tô tomando esse pial. Porque se ele fosse com o rei, se pá dava ruim, hein. É... Tem um lance dela ser muito forte, né. Por causa do... Uhum. Do En... É o En, né. Eu nunca gravo o nome das paradas. É o En. Inclusive, a parte dela do gato a jato é muito foda também, tá. Momento gato a jato da Pitou é muito foda também. Asos batendo. Porra, Sivan, é total gato a jato, mano. Smash de Nicolás. Sua relação indireta é só uma camada de complexidade à história. E, pô, vamos falar um bagulho aqui? O Gon dá um Kamehameha, né. Sim. Mas isso ninguém quer dizer, né. Mas que o Gon dá um Kamehameha, ele dá. ...os temas explorados pelo autor. Os paralelos fazem papel crucial na história, novamente. Mas não só em Hunter x Hunter. Em Yu Yu Hakusho, a relação entre Yusuke e Senso é muito semelhante com a de Jairo e Gon. É muito complexa, porque, apesar de estarem em lados opostos do conflito, eles compartilham algumas características e experiências similares. Ambos são negativos espirituais, um forte senso de justiça e uma... Pô, mas eu posso usar essa frase no Naruto, velho. Que é uma obra que o pessoal gosta de dizer que ela é simplória, né. O Naruto, todo o arco final do Naruto, são pessoas que passaram por... Que era todo mundo era ninja, todo mundo conhecia as paradas, mas... Que queriam, tinham... É... É... É um meme, né. É, então decisões... Eu estou igual a você. É. Exatamente. É que é um meme. É que o lance não é... A profundidade da coisa, talvez... Ela talvez não esteja na situação em si, né. As situações meio que... A gente tem um número limitado de situações que a gente vive, né. Só que é como você é levado a pensar sobre determinadas situações, né. E aí que eu acho que o lance está nesse ponto, né. É esse que vai diferenciar uma obra da outra, né. No sentido de... De ser impactado mais, de ser... É... De achar aquilo mais complexo ou não. Não é exatamente por que ele fala de coisas humanas, enfim. Todo mundo fala sobre coisas humanas. Tipo, eu falo sobre que tipo de coisa, né. Então por isso que eu acho que esses argumentos ali são meio... Nossa, ele é muito complexo. Complexo por quê? Que ele está falando de pessoas que morrem... Toda obra fala... Todo o shonen de luta ali é sobre a história de pessoas que morrem, sabe. Então tipo... Essa linha assim que eu sinto que a gente não consegue passar, sabe. De argumentação. Parece assim que... Falta talvez ir mais a fundo... Nos porquês das coisas, sabe. Tipo, eu compreendi. Quem leu compreendeu que está rolando uma discussão séria aqui. Mas por que isso é sério? O que pode ter levado a autora a falar exatamente dessas coisas, sabe. Mas o argumento para criticar Naruto era esse ponto... Era usado ao extremo. Todo mundo era muito sofrido. Então, mais ou menos. Era... O que eu me lembre da época... Não é que eu não vivi muito o áudio do Naruto. Mas o que eu me lembro da época... Vendo os comentários... Era muito como... Não exatamente o sofrimento das pessoas... Mas sim como eram resolvidos os problemas, né. O que era muito o lance do discurso no Jutsu. Que não era uma verdade, né. Primeiro ele espancava todo mundo. Depois ele fazia o discurso, né. Mas enfim... Ficou só o discurso na cabeça das pessoas, né. Só que... Faz muito sentido em Naruto... As pessoas serem muito sofridas, gente. Pelo amor de Deus. Os caras moram dentro de ambientes militares, porra. Eles são criados... Vivem e morrem pra satisfazer desejo de pessoas... Que eles são soldados, porra. Então faz sentido que todo mundo tenha um passado triste. Todo mundo tenha um passado ruim. Ninguém... Ninguém nas aldeias ali... Tá de brincadeira. Eles tão ali pra cumprir ordens de outro... De um... De um grupo acima. E aquelas pessoas acima que vivem a vida de boa. Agora quem tá ali naquela... Naquela parte ali... São pessoas que realmente... Por mais que tenham castas... Grupos ali... Tá todo mundo fodido. Tá todo mundo soldado, né. Então... Porra. E a galera vai com oito anos de idade... Fazer exame pra poder virar um... Soldado 1, porra. Então meio que... Não faz muito sentido. Eu acho que... Essa crítica e todo mundo ser sofrido... Não faz sentido dentro daquele mundo, sabe. É um mundo sofrido mesmo. Mas vai explicar isso pra o Otáculo Mad... É, pode ser. ...disposição pra lutar... Pelo que acredito ser correto. Fora que ambos enfrentaram... Traumas significativos em suas vidas... E moldaram as suas visões de mundo. No final, a relação entre o Shukisensui... Serve como um veículo... Pra explorar temas como... Redenção... Moralidade... E responsabilidade pessoal. Através de seu conflito... Os dois personagens enfrentam... Suas próprias falhas e limitações... Levando a um desfecho... Emocionalmente... Poderoso... Que deixa uma marca duradoura na série. É... É interessante notar... Como todos os vilões que morrem do Togashi... Eles deixam uma marca... Como se fosse um buraco... Que... Que tá ali... E precisa ser... Tapado. Mas aquele buraco vai ficar ali... Porque os vilões são tão característicos... Que... Pô, até que pare... Você não consegue imaginar a série sem eles... No geral... Toguro, Sansui, Jairo, Krullo e Meroen... São considerados os vilões tão eficazes... Porque eles são mais do que apenas antagonistas... Sua profundidade de motivações claras... E desenvolvimento ao longo da história... Os tornam personagens memoráveis e intrigantes. Como qualquer outro antagonista... Pode ser... Mas beleza... Mas beleza... Muito obrigado nosso querido aí... Junge...